Uma tragédia. A vítima era comerciante, moradora da Vila Ribeiro e mãe de dois filhos. Dinaura Melo tinha 40 anos e foi morta num acidente na DO222, próximo ao cemitério Jardim das Paineiras, em Araguaína. A mulher trafegava com a sua filha de 14 anos em uma motocicleta sentido a cidade de Babassulândia, quando foi surpreendida pelo veículo VW Polo, que invadiu a contramão. O motorista estava embriagado. Recebemos informações via 190, relatando de um acidente de trânsito tendo vítima fatal. Deslocamos para o local rapidamente e ao aproximar, o condutor do veículo, segundo informações de testemunhas, estava embriagado e desde muito distante do local onde causou o acidente, já vinha conduzindo seu veículo, com manobras arriscadas, fazendo ultrapassagem em locais não permitidos, sendo que ocasionou, lamentavelmente, com a vítima fatal, que conduzindo seu motocicleta sentido Babassulândia. O motorista ainda tentou fugir com a ajuda de outra pessoa, mas acabou sendo capturado e o ajuda também foi detido. Positivo. Quando chegamos no local, uma pessoa havia dado fuga ao mesmo, no entanto, logo após, logo à frente, conseguimos fazer a detenção. Estão presos tanto o que prestou apoio à fuga, quanto o autor do veículo que causou o óbito aqui na vítima da motocicleta. A condutora veio a óbito no local, que era a mãe da menor, de 14 anos, onde a mesma relatou, confirmou essa versão, que a condutora da motocicleta era sua mãe. A vítima morreu ainda no local. Com impacto, o corpo foi arremessado a vários metros de distância. A filha de Dinaura ficou gravemente ferida e o SAMU a encaminhou para o hospital regional, onde passou por cirurgias. A motocicleta, após a colisão, pegou fogo. A perícia esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML.